Alô, aqui é a Chiara Tivello, queria convidar todos vocês para o meu próximo show 20 de julho no Teatro Municipal de Niterói, às 19h. Vai ser o meu show canzone com várias surpresas. Espero vocês. Tchau! 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 Cheat sculptor Que prazer... Esse teatro é mágico, não é? Sim! É, adoro. Me sento um pouco em casa, porque na Itália temos muitos teatros assim... E eu soube que esse teatro é do 1823, acho. Que maravilha. Fico muito feliz de estar aqui, obrigada por ter mindo. Por ter desafiado o trânsito maluco. Eu não sei como você nas Olimpíadas está. Realmente não sei, mas se agora está assim, deveriam liberar aliantes, pigeons, todas as aves que transitam almas e corações. Ou poderemos praticar a... como é aquela coisa? Bom, a deslocação, a separação do corpo e a deslocação. Se eu não posso falar agora que você está com mim, é forse um modo de ousar e diria o que é? Você que recolha o meu coração, sem fazer um rumo. Da este lado do fio, tudo mais é mais fácil. E se não me parece, eu falo, tudo mais é mais fácil. E se eu não me parece, eu falo, tudo mais é mais fácil. Tu que respiras as pausas da minha canção, vem. Resta, resta, resta Ora que escrevo o teu nome Sua qual é o fiume Passa, oh, tudo Passa Mas tu não sei uma primavera Não sei uma sera Serro gli occhi e eu te trovo ancora Ancora Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh A paixão é teu Você é aquela mulher Que só te dá nas letras De tantas canções Estilado no rio Vosso medo é seu Delicadeza é mistério Quero chamar sua atenção Com as pausas do meu irmão Ressal Ressal Deus é o nome nas águas Amor que mora sem precisar 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 Com as pausas do meu irmão Passa, passa, tudo passa Tu não será na vila velha Não será você Amor que mora sem precisar 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 Amém. 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 E vocês podem atrasar. Amém. 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 Um dia, um dia Um dia, um dia Um dia diz que é uma coisa de casa Um dia diz que tudo voltará Um dia diz que é uma coisa de vida Um dia, aquele dia chegará Um dia, um dia Um dia, um dia Um dia se pensar de outro dia Um dia se pensar de outro dia Um dia, um 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 dia Um dia Um dia Comigo! Comigo!